Carro B10 de volta, Vox Volkswagen da 15 de novembro, que nesta semana trouxe o lançamento oficial do novo Polo 2018. Venha para a Vox Volkswagen da 15 de novembro, venha conhecer o novo Polo 2018 a partir de 49.990. Felipe, bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo, o novo Polo, o acontecimento do ano, o carro mais esperado do ano. Chegou, teve o lançamento oficial, foi histórico, o carro é maravilhoso, é o carro mais seguro do Brasil, o carro mais econômico do Brasil. Vale a pena você que está aí assistindo a gente, venha para cá e venha fazer um best drive. Novo Polo 2018 sendo chamado, inclusive, de mini-golf. Isso mesmo, tamanha lenda é o carro, tamanha proporção de mercado o carro está tomando, que está sendo chamado de mini-golf. A inspiração do Polo é o Golf. Você que já gosta da Volkswagen, já teve Golf, venha para cá e venha conhecer. Vale a pena você vir para a Vox Volkswagen da 15 de novembro e conhecer de perto o novo Polo 2018. Aproveite também nesta semana para conferir de perto o Tiguan com 20 mil regais de bônus a partir de 102.900. Isto mesmo, a partir de 102.900. Agora, para fechar o pacote de ofertas desta semana da Vox Volkswagen da 15 de novembro, você não pode deixar de aproveitar. Gol, últimas unidades a partir de 39.990. A partir de 39.990. O convite é para vir para a Vox Volkswagen e levar para a garagem um Volkswagen zero quilômetro e conferir de perto, Felipe, o novo Polo 2018. Isso mesmo, aproveite para conferir o Polo, andar no carro, fazer o best drive, você vai se surpreender. Venha para cá, aproveite, o carro mais seguro do Brasil está aqui na Vox. Venha para cá. Venha para a Vox Volkswagen. Afinal de contas, você merece ter um Volkswagen zero quilômetro na sua garagem. O programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã. Nós estamos aqui com ofertas incríveis, preparadas para você. A RIC TV Record no próximo domingo, da 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 RIC Record no próximo domingo, da R